E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, hoje é vídeo de loja de item, moçada, antes de começar a loja eu quero pedir pra vocês, aqui faz uma diferença, vocês dão aquela força aqui em apoiar o criador, minha tag é Coyoteaspe, isso ajuda bastante, se você for comprar algum item aí moçada, dá essa força pra mim, você não vai gastar nada mais aí fazendo isso, então eu vim trazer pra vocês a loja de hoje, veio as skins iluminadas aqui, veio o pacote, deixa eu ver aqui, o pacote, a batalha brilhante, bem da hora esse pacote aqui, mas essas skins aqui, pelo amor de Deus, hein, se você esconder uma moita, os caras te acham fácil, 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 deixa eu ver aqui, a skin aqui masculino pulso, bem show de bola, mas brilha bastante, tem aqui sua mochila rosto, reluzente, bem top essa mochila aqui, tem também aqui fluida, skin feminina aí, sua mochila estrela, vibrante, bem show de bola também, tem a picareta aqui, deixa eu escutar o barulho, bem da hora essa picareta aqui, também tem mais uma, ah, é um glider, asa delta, deixa eu ver, essas asa delta eu gostei, hein, bem show de bola aí, hein, essa aqui, é top, hein, e também o envelopamento aqui, show, brilho, sonic, vamos passar aqui, alterar para os modelos, o envelopamento também ficou bem show de bola aí, moçada, tá bem top esse preço aqui, hein, é, de 5.500 V-Bucks por 2.500 aí, hein, se você for comprar, fica ligado, é que tem um desconto bem da hora aí, pelo jeito aí, 3.000 V-Bucks desconto é bastante, hein, gostei aí das skins brilhante, a skin que morre na moita é essa daqui, ó, então vou voltar aqui, aqui tá elas individual aqui, 1.500 V-Bucks aí, a skin feminina, tem sua mochila também, a estrela vibrante, que achei show de bola, tem aqui o pulso, acho que assim se fala, masculino, 1.500 V-Bucks também, rosto reluzente, sua mochila, picareta aí, top também, machado vibrante, tem aqui as Adele que eu gostei, nossa, 1.200 V-Bucks, hein, mais show de bola aí, borboleta, brilhante, e o envelopamento brilho sônico aí, que eu já passei pelos modelos aí, então, voltou aí, as skins de luzes aí, bem show de bola, vamos ver que tem aqui, tem também aqui, silenciosa, skin feminina top aí, que eu acho bem da hora essa skin aqui, sua mochila, listra preta, bem top também, deixa eu ver aqui, tem mais aqui, sua picareta, atacantes, silenciosas, bem da hora o barulhinho dela aqui, preto, desgastado, vamos passar pelos modelos, é, bem simples aí, 300 V-Bucks, deixa eu ver aqui, fofo, skinzinha grande aí, ó, olha o tamanho dessa skin, meu Deus do céu, isso aqui é fácil acertar, hein, e também tem uma mochila, bolsa fofa, bem show de bola aí, deixa eu ver que tem mais alguma coisa, que fofura, Royale, gostei do barulho dessa daqui, e acho que só, então, na loja diária, não, não, é loja destaque, hein, loja diária essa aqui embaixo, vamos ver aqui, skinzinha Messi da arrancada, bem top aí, tem com capacete e sem capacete, tem sua mochila em ignição, bem show de bola aí, deixa eu ver, só esses dois estilos mesmo, ela com capacete e sem capacete, deixa eu voltar aqui, tem aí, traída, acho que assim se fala, traída, bem top aí, skinzinha feminina de 1.200 V-Bucks, sua mochila aí, concha floral, gosto de skin feminina, machada espectral, monte de tal barulhinho, bem da hora, também dancinha bom, The Kick, Contagiante, essa dancinha é top, ponto de repultura, acho que assim se fala, rumpultura, ruptura, eu falo tudo errado, 200 V-Bucks, deixa eu ver que tem mais, só, então, na loja diária só tem isso, tem a skin aí, oferta especial aqui, que é o Snake Evers, acho que eu não sei falar aí, skinzinha top também, de 1.800 V-Bucks aí, continua na loja de item, tem sua mochila aí, que vira sua picareta, bem top, vamos escutar a picareta dele aí, suas katanas, katana, vou voltar aqui, tem aí o pacotão, a última izada, e voltou, quer dizer, voltou ou não, chegou aí o clube Fortnite, com a skin da Vi, moçada, bem top essa skin aí, você ganha 1.000 V-Bucks, além do pacotão dela aqui, que eu acho que vem com picareta, envelopamento, a skin, mochila, e também aí vem uma tela de carregamento, moçada, então essa é a nova loja de item, tá, a skin da Vi aí, o clube Fortnite começou hoje aí, se você for comprar algum item da loja, moçada, eu sempre peço, desculpa se eu sou chato, dá aquela força pra mim, apoia aí com a tag Coyote SP, que isso faz uma diferença enorme, e eu agradeço todo mundo que tá fazendo essa diferença pra mim, e essa é a nova loja de item, eu quero que vocês escrevam no comentário qual skin você gostou aí dessa loja de item, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, e um forte abraço e fica com Deus!